Música A entrevista do Zidane, Zidane deu uma entrevista muito legal ao Carlos Gil, falando inclusive desse momento dramático que vive a seleção da França na Copa do Mundo. Campeão do Mundo em 98, vice em 2006, quando foi eleito craque da Copa, um dos maiores jogadores de todos os tempos, Zinedine Zidane, vai bater um papo conosco hoje no Bom Dia Brasil. Zidane, é um prazer estar com você. A primeira pergunta é sobre a relação dele com o Brasil. Sei que podem ter raiva de mim, diz Zidane, mas os brasileiros devem entender que jogar contra o Brasil é uma grande motivação para qualquer um. Tivemos a sorte de ser um pouco superiores nestas duas Copas em que nos enfrentamos. Vejo que neste Mundial o Brasil ainda não engrenou. Venceu duas, mas pode melhorar. Vai estar na final, pergunto? Se não for a final, vai chegar perto. O problema é que todos que enfrentam o Brasil querem ganhar por ser o Brasil. É, temos que admitir, de Brasil ele entende. Mas e a França? O que está acontecendo com os azuis? Zidane desmente que tenha falado com os ex-companheiros para apoiar uma rebelião. Mas usa um palavrão para classificar o ambiente de trabalho. E critica a exposição pública dos problemas internos. Quem jogou sabe que as coisas que acontecem no vestiário não podem sair de lá. Falou-se tanto de problemas de relacionamento que não se tentou resolver problemas técnicos e táticos do time. E fala mais de as coisas que passam no vestiário que do campo mesmo, sabe? Do jogo mesmo da França. E embora tenha dito que resta uma esperança, mesmo que remota de classificação, o craque francês mostrou que o melhor para a seleção é pensar na chegada do novo técnico, Lohan Blanc, companheiro no título de 98. Lohan Blanc ganhou tudo. Ele será respeitado pelas pessoas. Uma alfinetada do atual treinador, Raymond Domenech. Com a França mal, Zizou gostou das zebras. A Suíça ganhou da Espanha, a Nova Zelândia complicou a vida da Itália. O que este Mundial mostrou de mais importante até aqui é que não existem mais times pequenos. Estas são as surpresas, mas para mim não são as surpresas. Não há equipos pequenos. E isso é, talvez, a notícia mais importante que há. Zidane diz também que está gostando de ver a Copa de outra forma, como espectador, e que não sente saudades de estar em campo. Com o nosso tempo esgotado, o craque quis mandar um recado para o Brasil, já planejando a visita daqui a quatro anos. A CIDADE NO BRASIL